E vou repor a questão, quem alterou o consenso que existia em Portugal durante muitos anos com a lei da imigração foi este governo que cedeu ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista para fazer esta alteração. A lei que existia antes era uma lei que estava consensualizada no país e não me lembro que ninguém tivesse dito, que o doutor António Costa tivesse dito, que até esta alteração ter sido feita, que vivíamos num país xenófobo, ou num país racista, ou num país fechado ao exterior, pelo contrário, somos um país tolerante, somos um país aberto, mas queremos ser um país com segurança e nós cá, porque temos na geringonça uns partidos radicais que acham que pode entrar toda a gente, devemos pôr em risco a segurança dos portugueses e do país apenas porque há umas pessoas ideologicamente que querem fazer essa ruptura com o que foi o consenso que sempre existiu na sociedade portuguesa e por isso temos uma sociedade mais segura do que outros têm e nós é que estamos a romper o consenso.